Olá, tudo bem? Estou aqui para trazer para vocês um unboxing e o breve review desse produto que promete deixar vocês com o seu smartphone carregado em qualquer lugar que você esteja, desde que tenha sol. Esse é o painel solar da All Powers. Comprei ele no Ebay e paguei R$153,00. Mas chegou para mim 35 dias e não foi cobrado imposto. O que acontece? Se você gosta de fazer caminhada, acampar, ir com seus amigos para alguma chácara, algum lugar que às vezes você não tenha sempre uma tomada por perto, essa daqui pode ser a solução para você manter o seu smartphone que você quer manter carregado para tirar aquelas fotos ou mesmo para escutar uma musiquinha enquanto caminha, mas você pode manter ele longe das tomadas com esse produto. Tem vários outros painéis solares que prometem isso. Painéis solares com essa medida da caixa dele, entre 10 centímetros. Aí o que acontece? Só que esse daqui tem um diferencial. Ele realmente cumpre o que promete pelo número de painéis que tem. Vamos abrir a caixa e deixar de enrolação para vocês saberem, para vocês saberem do que eu estou falando. Esse é o painel solar. Então, ele tem 10 centímetros de comprimento por 7, 7 de largura. Então, ele vem com dois mosquetões, que são para pendurar ele em uma árvore, pendurar na sua barraca, pendurar na sua mochila, enfim, pendurar em qualquer lugar onde ele pegue o sol e dê para você ligar o seu aparelho. Vem com cabo micro USB, para ligar o seu aparelho celular, só que você pode usar o próprio cabo do seu aparelho, do seu smartphone, ou qualquer outro periférico USB que você tenha. Manual de instruções em inglês e provavelmente chinês. E ele tem 16 watts de potência, tá bom? Vamos tirar a caixa de lado e eu vou desdobrar ele para você ver. Aqui, gente, é tipo um compartimento, tá? Aqui tem os manuais de instruções, tá? Modo de usar, por favor, coloque o painel na vertical, na direção do sol. Mais ou menos isso, tá? Eu não sou muito fluente em inglês, tá? Material feito em patch, tá? Mas isso não é importante. O importante é isso. Agora que eu vou mostrar para vocês. Aqui, aqui são as portas USB, que você vai conectar o seu aparelho para carregar. Lembrando que vocês têm que estar em um lugar que tenha sol. Aqui eu estou em um lugar fechado e não tem sol. Essa luzinha, esse LED vermelho, ele acende quando você está no sol. E ele tem uma porta USB de 2.000, 2.000 amperes e uma tradicional, tá bom? Aqui, ó. Deu para focar bem. Então, ele carrega um celular, carrega um smartphone, nessa porta de 2 amperes, creio eu, que em torno de uma hora. Que é um tempo muito bom, por ser energia solar, tá? Então, vamos continuar. Ele está dobrado, tá? E agora eu estou desdobrando ele, tá? Eles têm quatro painéis. Tá? Vamos ver se eu consigo pegar inteiro aqui. Para vocês verem. Parece grande, gente, mas não é tão grande, tá? Como eu falei, é um negócio que carrega o seu celular e te deixa alto o suficiente, o seu smartphone. É leve. Pesa 600 gramas. Vou mostrar para vocês onde prende agora o mosquetão, ó. Tá? É aqui. E aqui. Tá? Ó. É como eu falei, ó. Aqui, ó. Aí vocês podem pendurar numa árvore, pendurar na mochila, como eu disse. Tá? Pendurar num telhado. Mas, enfim, isso é uma breve apresentação. Eu tenho boas indicações desse painel, dessa empresa. E eu, particularmente, tenho outros painéis solares aqui. Alguns que eu fabriquei, né? E outros que eu comprei também, mas eu creio que esse é o melhor até agora. Eu falei, lembrando que ele tem 16 watts de potência. Pra carregamento. Pode carregar ao mesmo tempo dois aparelhos. E aquela porta azul é de 2 amperes e a outra é uma porta padrão. Que leva um tempo maior pra se carregar um aparelho. Tudo bem? Em breve eu vou trazer um review mais aprofundado sobre o funcionamento dele. E se ele realmente teve um bom funcionamento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida quanto a esse produto, eu não vendo, tá? Que foi um review. Não tenho nenhum vínculo com o vendedor. Mas se você tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, podem me enviar nos comentários. Se vocês gostaram, por favor, me dê um like. Se tiver alguma coisa que vocês não gostaram, me enviem nos comentários. Pra eu tentar ir melhorando cada vídeo que eu grave pra vocês. Porque o que eu aprendi até hoje, que conhecimento e boas referências, a gente deve repassar para o próximo. Tudo bem? Então, um abraço a todos e tudo de bom!